Conta pra mim, você tem muito medo de ficar sozinho? Você não consegue ficar sozinho? Você te dá muita aflição, te dá muita ansiedade quando você fica sozinho? Independente de que lugar você esteja, como é pra você ficar muito sozinho? Se você quiser aprender, escutar orientações e dicas importantes e dicas chaves pra você aprender a ficar sozinho sem medo, superar o teu medo de ficar sozinho, faz o seguinte, assista esse vídeo até o final que esse vídeo aqui é pra você, beleza? Assista até o final que eu vou contar tudo pra você. E se por acaso você for novo por aqui, se você quer ir para quietos aqui no canal, já vem aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Se inscreve e ativa as notificações, beleza? E se você gostar mesmo do meu conteúdo e quiser apoiar o meu trabalho, vem ser membro aqui do canal que tem pra receber conteúdos exclusivos ou vem da opção Valeu Demais. Mas afinal, o que é o medo de ficar sozinho? O medo de ficar sozinho é conhecido como a autofobia, é quando a pessoa fica com pavor, fica angustiada, ela fica muito ansiosa de ficar sozinha, ela não consegue conviver com a solidão. Isso faz um mal, faz um mal gigante pra saúde mental dela. E geralmente não é em um lugar específico que a pessoa tem medo de ficar sozinha, é em vários lugares, ela tem problema em ficar sozinha. É óbvio, né gente, que nós somos seres humanos sociais, nós gostamos de conviver com as pessoas, isso já vem da nossa essência. Então é normal que a gente goste de conviver com as pessoas. Porém, entretanto, todavia, é muito importante que você veja e que você perceba uma coisa. Ter um medinho às vezes de ficar sozinho é o esperado, mas quando você fica com pavor de ficar sozinho em todos os lugares, aí é preocupante, aí pode ser a autofobia. E é óbvio, né gente, que às vezes tem algum lugar específico que a gente fica com medo de ficar em algum lugar que você não está seguro, ficar em algum lugar que não tem segurança pra você, beleza, mas em todo lugar ficar com medo de ficar sozinho, aí é preocupante. Então eu vou falar pra vocês algumas dicas chaves pra você conseguir ir controlando o teu medo e superando o teu medo gradativamente. A primeira dica e a dica mais importante pra você aprender a superar o teu medo e ficar sozinha é aceite que você tem medo, aceite o teu medo. Parece ser uma coisa simples, não é mesmo? Você fala, nossa, aceite o teu medo. Mas é que, gente, a partir do momento que você aceita que você tem medo, que você começa a encarar o teu medo com naturalidade e que você quebra aquele tabu de ter medo, já é meio caminho andado. Então aceite que você tem medo que você vai começar a superar consequentemente ele. Muita gente não aceita, fica negando, fica com o mecanismo de defesa e negação, não admite pra ela mesmo que ela tem medo. Então aceite que é o primeiro passo, tá bom? Consequentemente, junto com isso, vem a segunda dica que é uma dica chave. O processo tem que ser gradativo. O que que isso quer dizer? Comece a ficar sozinho gradativamente, aos poucos. Vou dar um exemplo pra você. Comece a ficar sozinho, um pouquinho sozinho só, não precisa ficar um tempão sozinho, um pouco sozinho em um lugar que você se sinta à vontade, onde você se sinta bem. Você fica uma vez lá, daqui a pouco você aumenta o tempo que você fica sozinho e assim vai aumentando gradativamente. Se oriente referente a isso e comece aos poucos. Depois você vai pra um lugar onde você não fica tão confortável quando fica sozinho e vai trocando lugar e vai aos poucos aumentando o tempo que você tá sozinho. Dessa forma, gente, você vai aos poucos quebrando esse tabu, quebrando esse medo e encarando o medo aos poucos de ficar sozinho. Não vai ser aquela coisa do nada, ficar sozinho em um lugar horrível, um tempo gigante. Então primeiro em um lugar que você se sinta confortável e em pouco tempo. Depois isso vai aumentando gradativamente e você vai trocando os lugares. Deu pra entender? O processo da melhora, ela é gradativa. As coisas não mudam na noite pro dia. Mas se esforce, porque se você não se dedicar, se você não tentar, não vai adiantar. Não adianta nada você ouvir esse vídeo aqui, você assistir esse vídeo aqui e não colocar em prática. Então coloque em prática, beleza? Outra dica, uma dica muito importante pra você aprender a lidar com a tua solidão é a forma como você enxerga a tua solidão. É você começar a ver a tua solidão como algo positivo. Muitas vezes a gente olha pra uma coisa como uma forma pejorativa ou uma forma negativa e isso cria um peso muito grande na nossa cabeça. Então por mais que você tenha medo da solidão, medo de ficar sozinho, se você começar a trabalhar, começar a pensar gradativamente que a solidão pode ter pontos positivos, que a solidão pode ser um momento pra você refletir, um momento pra você ler, um momento pra você assistir uma coisa que você quer, pra você recarregar suas energias. Se você começar a olhar a solidão dessa forma, isso pode ser muito positivo pra você. Então essa dica, gente, é uma dica chave, uma dica ouro pra você. Se você começar a olhar a solidão por um ponto negativo, por mais que você não goste, mas começar a olhar um lado bom da solidão, isso pode começar a mudar a gestalt, né? Mudar a forma como você vê a solidão na tua cabeça. Você começa a mudar a tua percepção, logo é um ponto chave pra você superar o teu medo. E a última dica, gente, é uma dica simples, rápida e eficiente, que é faça tratamento, faça acompanhamento psicológico. Talvez você não consiga colocar em prática tudo o que eu falei até aqui pra você. Talvez você não consiga colocar em prática gradativamente, como eu falei. Talvez você não consiga olhar a solidão como um lado positivo. Talvez você não consiga aceitar o teu medo. Enfim, a dica de ouro que eu dou pra você é essa. Comece a fazer um tratamento psicológico. Faça um acompanhamento, porque nesse tratamento, fazendo um processo psicoterapêutico, você vai trabalhar as tuas emoções, trabalhar o teu medo, trabalhar algum trauma. Se você tiver algum trauma, talvez o teu medo da solidão venha, algum trauma que você não esteja acessando. Então, trabalhe isso, que pode te ajudar muito, beleza? E se por acaso você não sabe onde procurar um psicólogo e você não tem psicólogo, eu tenho uma ótima, uma excelente notícia pra você aí que tá me assistindo. Eu mesmo, eu, Leonardo, posso ser o teu psicólogo. Isso mesmo que você viu. Você pode consultar comigo, ó, que coisa boa. Eu posso te ensinar tudo isso na prática, passo a passo. Como que isso acontece? Como que você consegue consultar comigo? É simples. Vai lá no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira. Chegando lá, me segue no Instagram e me manda um direct, que eu posso te ajudar. Se fala que você quer marcar uma consulta comigo, que você veio aqui pro Instagram, beleza, me manda lá. Não sai desse vídeo pra mim antes de comentar aqui. Comenta. Você tem muito medo de ficar sozinho? Não tem? Como que isso acontece? Como que é o teu medo? O que você faz pra superar teu medo? Você já fez algum tratamento? Comenta pra mim aqui embaixo. Se tiver alguma dica do vídeo, também manda pra mim aqui embaixo, tá bom? Não sai desse vídeo antes de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos. Ative as notificações e vem ser membro do canal pra apoiar o canal pra receber conteúdos exclusivos, beleza? Valeu!